Estamos aqui em mais um dia de apocalipse, e eu recebi muitos comentários de muita gente falando que eu fui roubado, que a cadeia foi invadida, que muita gente tá aqui na cadeia, onde que era pra ser o meu lugar, onde que era pra ser o meu, mas uma coisa importante, e eu vou ficar esperando, se for verdade, é uma aliança provisória, vocês estão ligados, que não é aquela coisa assim que vai durar pra sempre, entendeu? Então, todo mundo que não for assim, vocês caguetam pra mim, vocês caguetam que eu falo, é tipo, denunciar, denunciar não, é meio que falar pra mim, caguetar é tipo uma gíria, fala pra mim que tem um pilantra aqui, que eu mesmo vou correr atrás deles, e vou fazer o certo, ah meu Deus, zumbi aqui, sacanaca na minha cara, sai zumbizão, cadê, cadê mais aqui, opa, rota com bica, capacete e etc, ó, tem uma porta aberta, mas essa porta não tinha deixado aberta, tá tudo, tá tudo zoado aqui essa cadeia, ah mano, é, tão fazendo zona, eu vou ter que acabar com essa zona, simplesmente isso, vou ter que acabar com essa zona, vou ter que matar geral, mas não tem problema não, vou pegar algumas comidinhas aqui pra gente sair daqui, e eu já vou lá no nosso babu secreto pra ver se, se roubaram ou não, ou se tão me enganando, sei lá, ó, tanta capacete aqui de viking, muito da hora, pazinha, e, mais comida, vamos que vamos, é, vou sair daqui, caramba, calma aí, tem uma bandeja, a bandeja é extremamente importante, eu acho que só, ó, beleza, vamos lá então agora ver se o nosso baú, tá realmente, furtado ou não, se tiver, mano, eu não vou perdoar, eu não vou perdoar, eu não quero tá na pele do portugo e do caique, se realmente tiver faltando coisa, sei lá, eu não quero tá na pele deles, cadê, pra que lado que é, não sei, eu vou seguir a cerca, porque eu não lembro pra que lado que é, cara, que bicho da mãe, que bicho da mãe, vamos regaçar eles aqui, ó, vamos regaçar que eles não, esse zumbi aqui, ele tá com nada, não, ah, velho, sério que eu fui infectado, mano, que merda, agora vou ter que agachar a seringa, agora, ferrou, simplesmente isso, tem outro zumbi vindo, eu não entendo muito bem como que infecta, porque tem hora que você não é infectado, tem hora que você é, será que o zumbi morde, eu sei, você não sabe, tô com pouco life agora, não vou poder nem, nem chegar perto deles, calma lá, vamos comer um pouco life agora, a gente regenerar um pouquinho só, aí a gente já vai lá brigar com eles, será que a bandage funciona contra a infecção, nossa, tem mais dois aqui, tem mais quatro, mais cinco, tem zumbi pra caramba, calma, tem coisinha aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa importante pra gente, nada, nada, nem uma seringa, nem nada, ai, filho da mãe, essa infecção é muito ruim, fica dando um treco, um stack, ó, uma seringa aqui, bandage, hum, será, será que tem alguma coisa importante pra gente, não tem, mano, não tem, simplesmente não tem, não tem, ou esse negócio é ruim, porque quanto mais, mais, você vai passando, pegando item, mais, vai lotando, daqui a pouco você não consegue fazer mais nada, tá, mas eu preciso de bloco, pedi muita coisa, eu deixei tudo no meu baú, e, 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 eu, e, eu tenho que ir lá pegar, pegar, só que, estão falando que roubaram, estão falando que roubaram, estão gostando disso, Ai, vamos lá Eu tô ficando nervoso já Eu não gosto dessas coisas Eu gosto de roubar, entendeu? Roubar é legal, mas se eu ter roubado Não é legal, eu não gosto disso Então eu tô ficando meio tenso já Já tô ficando Já tô querendo bater em alguém, sério Tô querendo matar alguém Então é isso que eu vou Fazer Eita Filho da mãe Quem que é esse pilantra? É o Inê Mato ele ou não mato ele? Ele tá sem arma, pelo visto Ferrou, ferrou, não tenho bala Eu vou conversar com ele, mano Ele tá com arma, filho da mãe Calma lá, calma lá Será que tem bala disso? Tenho, tenho Só pra assustar ele Corre, filho da mãe Corre Corre aqui Ah, não vai correr? Não vai correr? Não, peraí Peraí, gente Vou tentar falar com ele em carro aqui Rapidinho Rapidinho Ah, isso é infecção Não tá Corre? Não, peraí Peraí, gente Vou tentar falar com ele em carro aqui Rapidinho Rapidinho Ah, isso é infecção Não tá dando, mano Eu não vou conseguir nem matar ele também Por causa disso Calma lá Nê, sou da paz Fala Sou da paz Você tá na minha prisão por quê? Minha prisão, seu topa Minha prisão também Eu cheguei primeiro, filho E daí? Ah, e daí? É Coitado É assim que funciona, então? Não Pode ser nossa Não Pode ser Mas só a sua, não Pode ser minha Eu cheguei Quem chega primeiro Consegue o lugar pra gente O que você fez aqui de bom? Edu, eu tô no apocalipse Eu vou pensar em Quem chega primeiro? Não É, é assim que funciona O que eu fiz aqui de bom? Eu zerei essa prisão Já matei tudo que é zumbi lá dentro O que você fez aqui de bom? Mano, eu tô vendo Fora ficar infectado Eu tô vendo um monte de zumbi ali Hum Não, isso aqui nasce Fazer o quê? Zumbi nasce do chão Ah Mas você falou que tinha zerado Não, não Nasceu Vai E aí O que você precisa? O que você tá falando comigo? Eu preciso de bloco Primeiro de tudo Onde você tá em bloco? Deixa eu entrar pro debaixo da terra Vem cá Calma Passa aqui Você tá infectado, velho Eu tô infectado Preciso de sininho Você tem sininho também? Pra onde você quer ir primeiro? Fala aí Por que você tá andando por aqui? Não, não A minha prisão é Óbvio que eu vou andar por aqui Tá, mas o que você quer andando? Mano, é minha prisão Eu ando aonde que eu quiser Você não entendeu isso ainda? O que que tá acontecendo? E por que eu te daria a seringa? É, porque você quer ficar comigo aqui Ah, então quer dizer Que a gente pode entrar num acordo Eu te dando a seringa A gente pode entrar num acordo Provisório Provisório? Provisório Quanto tempo é provisório pra você? Até a hora que eu decidi Que não é provisório O que que você está pensando? Você está pensando aqui, Inê Inê, não tem papo comigo Você está ligado que não tem conversinha Comigo Quer sim ou não quer? Aqui tem uma seringa, né? Isso aí é afazia Aham Tá Pega Muito obrigado Você foi muito útil Pra gente